Aqui gente, pra gente fazer essa anteninha decorativa pra carro, a gente vai usar aqui as antenas de antena rural né, pra celular rural, aqui tem da Aquarius, aqui tem um da Intelbras, tem dois aqui, a gente vai precisar de um cano aqui, tudo usado em, achado em lixo tá, equipamento que vem aqui pra arrumar, que não tem conceitos, essas coisas que ia pro meio ambiente, eu faço artesanato e eu dou, tá, eu não vendo tá, eu faço e dou pra quem gosta. Então aqui eu vou precisar da bloca, uma, uma, aqui uma bloca, uma bloca 6, uma 5 e uma 4, tá, serrinha, fita isolante, uma chavinha torque, chave de fenda, tesoura normal, ainda vamos precisar aqui também dessa base aqui, que é a base que ela vai ficar, você pode ver que ela é uma base ó, que ela segue um design ó, que a gente vai pegar aqui esse Tzinho aqui, com mais essa base aqui, isso aqui a gente vai arrancar, essa grandona a gente vai arrancar, e aí vai ficar só essa base, ela pesa pouco tá, e ela dá um design exatamente ó, o design de uma antena decorativa, pra essas anteninhas que tem em cima do carro automotivo, então aqui ó, não vai precisar dessas anteninhas, esse raster aqui, um parafusinho que eu achei em construção aqui, fica dupla fácil, já me falei o restante que a gente vai usar, tá bom? Então, vou desparafusar aqui, já vou começar a fazer pra vocês, então tá aqui pessoal, primeiro a gente vai começar já a fazer as coisas, como as coisas já tá prontas, acho que tá pronta, já deixa aqui, parafuso, já tá pronta aqui, e a gente vai começar agora a tirar o raster, então é o seguinte ó, vocês viram que aqui, esse raster tá aqui ó, eu quero usar esse cano, pra isso aqui ficar mais seguro, então eu quero, eu vou primeiro fazer um furo aqui depois ó, depois que eu cortar aqui, pra essa peça encaixar aqui, pra ela ficar parafusada, vou furar, claro que vou furar com uma broca aqui, número 6, é, você pode, dependendo do que você tiver na sua, na, do anteninha que você vai achar, é o tipo de broca que você vai usar, aí eu vou furar aqui, mas eu vou furar meio 6, porque isso aqui ó, ela, ela é tipo um, uma bitola 7, então eu coloco o 6, que ela vai entrar bem apertada, então a própria rosca vai segurar ela aqui, tá, no finalzinho aqui, vai ficar bem assim, só que eu quero que essa parte desse raster aqui, entra pra dentro aqui, entendeu? que ela entra aqui pra esse buraco aqui, que ela entra mais, então eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, e vou cortar, tá, medir o tamanho que eu quero aqui ó, ó, vou cortar, poderia usar essa grandona também, é só de pegar a chave torque aqui, tá, soltar aqui, que eu estava explicando pra vocês, e fazer o nome assim, e deixar ela só assim, tá vendo? mas eu achei essa daqui, da, achei bonitinha essa daqui, que tem esse finalzinho aqui, tá vendo? eu posso tirar também esse parafusar, esse aqui, e colocar naquele maior, mas eu achei esse mais pequeno, quanto mais, mais pequena ela, for mais esportiva, vai ser a anteninha decorativa no carro, tá? então eu vou medir mais ou menos aqui, e eu vou, esse é o tamanho que eu quero sobrando, então isso aqui, essa parte que eu tô falando pra vocês, é que isso aqui vai ser enfiado aqui nesse buraco aqui, que eu mostrei aquela fissura então eu vou cortar aqui agora, tá, pra vocês verem, e, vamos lá, agora um pouquinho, ae, soltou aqui ó, beleza, tá vendo? e agora eu vou, soltar esse parafusinho aqui, e vou ver se ficou legal lá, pra depois começar a furar aqui então, ó, vou pegar a chave, torque aqui, ou allen, se vocês estiverem aí, vou tirar aqui, tirar esse parafusinho aqui, deixar aqui num cantinho aqui pra ele não sumir, vou tirar aqui o rastro aqui agora eu quero saber se vai ficar do tamanho que eu quero aqui olha lá, deixa eu ver aqui, ainda ficou muito alto, eu quero que fique mais pequeno eu vou, vamos ver eu vou tirar mais ou menos um pedaço aqui, assim, tá vendo? ficar mais esportivo possível e essa parte aqui, ó, essa parte que eu tirei aqui, ó eu vou aprofundar ela aqui, ó, tá? então ela vai ficar bem top fica bem legal, vocês vão ver depois de pronta então, vamos ver, eu vou colocar aqui deixa eu ver aqui já ficou muito alto, eu quero que ela fique mais esportiva então, eu vou ter que tirar mais ou menos esse pedaço aqui tá? tirar aqui, medir aqui mais ou menos deixa eu pegar e fazer um risquinho aqui, onde eu vou tirar aí, agora eu vou tirar e vou cortar ela aqui agora e a gente vai fazendo isso aí, pessoal e aqui, já cortei aqui o pedaço aqui, tá? tirei legal, então agora a gente vai agora vai ficar melhor fica bem top agora vai ficar no tamanho que a gente quer mesmo, tamanho certo mesmo vai ficar top agora, viu? olha lá, ó beleza, fica bem no tamanho que a gente quer, ó fica bem esportivo porém agora, eu tenho que furar agora a parte onde vai introduzir isso aqui tá vendo? pra ficar top, pra ficar igual isso aqui, ficar padrão, ó tá? então eu vou ter que furar aqui então agora, gente, eu vou usar a... a broquinha 4 pra ela larguecer um pouquinho mais esse buraco depois que eu largue esse buraquinho, eu pego eu nunca vou logo na última, tá? pra não se arrepender agora eu vou pegar depois eu pego a... a número... pegar no quadro, eu pego a número 5 aí eu vou larguecer um pouquinho mais, tá vendo? aí quando ele tiver mais ou menos como eu preciso de furar só um pouquinho que é só pra entrar um pouco e eu quero deixar um pouquinho sobrando que eu quero que isso aqui entre rosqueado que eu vou aproveitar essa rosca que tá aqui se eu quiser, você pode usar cola araldite não cola super bom não que depois ela fica toda branquicenta que depois que ela recebe, fica feio, tá? então você pega, compra a cola araldite que depois ela fica transparente ela fica assim, acrílica depois que ela seca e aí não parece nem que foi colado, tá? mas não precisa se você quiser usar, usa mas no caso aqui vai entrar tão forçado e ainda vai ter o parafuso que vai segurar aqui não vai ter problema tá? então agora eu vou usar digamos aqui, ó usei aqui a 5 não vou colocar isso tudo na furadeira pra vocês não ver não precisa ver mesmo e agora essa eu vou mostrar furando pra vocês que é aqui no caso aqui agora eu vou usar a broca número 6, tá? pra deixar ela no jeitinho que a gente quer, tá bom? beleza? vamos lá vamos lá deixa eu pegar aqui essa furadeira aqui e apertar aqui o parafuso dela então, ó já furei aqui com a 4 com a 4 vocês viram essas fitinhas aqui porque eu falei da fita fritei aqui tirei a fita e coloquei aqui agora eu vou explicar pra vocês como é que eu faço pra não ficar grudando quando você fura a prática costuma derreter e grudar aqui vocês só pegam uma fita isolante assim, ó e vocês podem usar quem vai instalar tv de parede suporte vocês podem usar umas técnicas legais que vocês usam ó coloca aqui assim, ó pode ou pode inventar ou só coloca assim um pedacinho aqui, ó ela roda tá vendo, ó e a coisa que vai tudo que sai de lá vai ficando aqui vai saindo vai caindo fica limpinho tá eu vou colocar agora uma naquela que a gente vai furar ali agora vocês vão ver que não gruda ó pode ver, ó ó como eu consigo seguir aqui tá vendo, ó agora, ó tá vendo aqui que buraquinho aqui, ó tá é esse aqui é aquele um que tá do outro lado que vai ficar parafusado o outro eu já usei eu já usei a número 4 e a número 5 e agora eu vou usar a última agora para larguecer do tamanho que eu preciso tá bom aqui, ó tá para poder caber ela o suficiente aqui então, pessoal como eu disse aqui, ó ela não vai introduzir vai entrar muito na marra ainda, tá então eu vou precisar eu coloquei a 4 a 5, né e agora eu vou colocar a 6 para poder ficar que isso aqui é uma rosca vai ficar número 7 então ela vai ter ainda um pouquinho para ficar firme aqui então agora eu vou colocar isso aqui e mostrar para vocês como é que vai ser tá bom beleza vamos colocar lá devagarinho você pode segurar ó a coisa cai tudo aqui, ó para sair daqui ela cai para esse lado tá furada aqui agora né então vocês viram que eu usei eu usei eu segurei com a mão nem me machuquei por quê? porque primeiro eu fui coloquei uma broquinha fininha eu tenho paciência depois peguei a número 5 e agora finalizei com a 6 segurei sem me machucar sem correr risco sem nada mas você não sabe não tem é uma dica que eu dou que é uma dica simplesinha que muita gente a gente sabe fazer muita coisa a gente sabe mas às vezes tem sempre um cara que tem hora que eu aprendo coisa que eu achava que sabia de repente o cara me fez de um jeito mais fácil né ó agora aqui tá vendo essa parte aqui onde olha olha ó agora ó só rosquear um pouquinho ó rosquei um pouquinho aqui eu posso pegar como eu tirei aqui a a o parafusinho aqui ó o buraquinho o próprio baruquinho do parafusinho que eu vou usar a própria chavinha torque ó pra mim rosquear ó ó ó lá de apoio ó 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 olha aí ó agora é só eu pegar e parafusar um pouquinho mais tá vendo lá e já vai ó já dá pra entrar tá vendo ó já vai entrar tudinho lá é só rosquear um pouquinho mais com o encaixe certinho agora vamos preparar a base que é a base que vai embaixo né ó vamos preparar a base aqui agora olha aqui a base que eu falei pra vocês que tava lá no monitor lá tá vendo lá ó ó o design dele ó vendo aqui a outra base eu tirei vou fazer um outro de artesanato a tela vai revirar isso aqui que eu mostrei pra vocês e agora eu vou fazer aqui tá aí o que acontece aqui ó ó eu furei um buraco aqui mais agora tá vendo só que ainda tá melhor vou aproveitar essa aqui já que vou furar que é mais a parte que é melhor aí isso aí isso abri um pouquinho mais aqui pra ela encaixar melhor essa parte aqui tá vendo ó e agora eu vou pegar tá lembra aquele parafuso que eu achei na construção ó onde eu vou colocar ele aqui ó por baixo aqui ó tá vendo colocar ele por baixo aqui vou virar aqui a chave aqui pra virar uma filha e aí vamos parafusar aqui até ele chegar lá parafuso ele até ele chegar lá ó ele vai ficar na base tá ele vai segurar essa raste que a gente tá mostrando pra vocês aqui tá vendo por isso que eu tô falando que é uma coisa que eu pesquisei bem seguro pra poder fazer que o vento não vai se tirar do carro não vai oferecer risco a nenhum pedestre a ninguém que tiver atrás do carro não importa a velocidade que o carro tá bom olha aqui olha lá já deixei só um pedacinho aqui agora tá que agora eu vou rosquear aqui ó tá vendo aqui ó vou rosquear aí vocês podem usar gente qualquer material que vocês queiram aí tá do que vocês acham bom aí aí pessoal aí ó terminei de rosquear aqui embaixo aqui vou apertar um pouquinho mais embaixo ó rosquei em cima aí ficou bem firme agora pode só rosquear mais um pouquinho aqui você pode apertar que vai segurar mais ainda ó fica bem apertado ó se quiser passar cola pode passar também mas não já o parafuso aqui vocês viram o tamanho do parafuso é suficiente pra segurar isso aqui tá suficiente agora ó segurando aqui tá vocês podem aproveitar agora e terminar de apertar aqui agora ó certinho aqui ó ó e agora tudo segura serve de apoio ó ó agora eu termino de chegar aqui no ponto onde eu quero aí ó chegou bem ó certinho ó finalizou ó formato da antena aqui só aqui já daria já daria uma anteninha decorativa né só aqui já dá uma anteninha decorativa mas eu quero deixar ela mais top então aqui ó lembra que eu cortei aqui pra ficar menor ó olha onde eu vou colocar aqui agora ó vai até lá no final ó ó lá no final pode ver ó o tanto ó ó o tanto que vai ser traduzido lá pra dentro ó tá vendo ó depois eu vou apertar aqui agora ó ó lá ó pegar aqui vou puxar de novo pra vocês verem ó ó o tanto que ficou lá pra dentro ó tudo que ia pro lixo pro lixo com meio ambiente que eu salvei isso aqui eu vou dar pra alguém que vai usar eu vou instalar ali eu já tenho uma que eu fiz também fiz só com a minha dessa aqui ó fiz eu já fiz uma também pra mim mas isso aqui eu vou mostrar ali no carro ali pra vocês verem isso aqui eu vou doar pra algum amigo né algum cliente sempre legal que vem aqui que eu vejo que não tem no carro dele eu dou e instalo pra ele só compra a fita do pra faça às vezes até eu dou mesmo que eu não ligo pra essas coisas não e eu não sou muito muito dinheirista acho que é por isso que eu não sou rico mas é que acontece aí aqui agora ó vocês podem ver que ó olha o formato como essa antena ficou top gente olha só trabalho quem não conhece os equipamentos as peças quem é técnico eletrônico já vai ver o cara pegou uma base de monitor ali e fez uma anteninha né e que um cara que instala anteninha antena celular rural vai falar a anteninha que que é anteninha da aquário que tá fazendo ali naquele carro né então agora eu vou pegar o parafusinho da chavinha lá e vou colocar lá já tá seguro tá mas eu vou segurar mais ainda ó apertar o normal aqui certinho pra poder ficar legal